Mas eu não entendi nessa roupa da avô, e elas estão roupas parecidas, tá vendo? Você liga a gente vê como tá? De saia, jaqueta. Tem um que parecido. Nossa, tá igualzinha a roupa. Não, amigo, o estilo da roupa, bicho, olha a roupa. Ela tirou, ela botou esse negócio aqui pra tirar, já não é isso. É, tipo, arrasou. Fiz uma coisa. Se ela ganhar da jujubi, eu vou ficar passada. E eu acho que eu vou ficar, acho que a gente vai ficar, porque eu acho que ela vai ganhar. Não quero, mas a roupa vai colocar uma UK e uma USA na final, tenho certeza. Bora, então. Bora, mulher, tem que ser sua. Amor, jujubi, top 2. Perfeição. Perdeu. Parece uma doidinha. Mas ela tá empolgada, viu? Perdeu a jujubi. Não tem energia, não. Olha, dobrou na frente. Não tá com energia nenhuma a jujubi. Perdeu, amigo. Meu Deus, na crita não acabou, ganhou. 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 Ganhou, amigo. A jujubi tá morta. Essa música deve ser bem lá do UK, amigo. Botaram de propósito. Oi. Ganhou a puta vagabunda do lixo. Mas a jujubi parece que... Não, meu filho, que energia foi essa. O que é isso? Você só sabe fazer isso do plan, né? É a Blue vai ganhar a mesma coroa, hein? Menino do passado. Que horror. Ai, jujubi. Meu Deus, perdi. Ai, jujubi. Vixe Maria, o que está acontecendo? Bem na final, amigo. Já estou triste, já, porque... Ih, a internet caiu. Gente...